Olá pessoal, nessa vídeo aula eu vou ensinar vocês a fazer centro de mesa em crochê. A medida dele é 54 por 54, não é arredondada pessoal e também não é oval. Fica bem bacana, fica bem bonito, espero que vocês gostem. Vamos para a lista de materiais. Os materiais que eu vou trabalhar, pessoal, estão aqui estendidos na minha mesa. Esse daqui, ó, é o Barroco Maxcolor, que nós já trabalhamos o nosso jogo de banheiro. Ainda eu tenho ele ainda, o fio, a cor é 6085. Eu não tenho fechado, então não vou mostrar fechado para vocês. Ó, é 6085 a cor desse rosa. É essa cor que está aparecendo bem aí para vocês, pessoal, é uma cor muito bonita. Todos são fio 6, tá? Barroco Maxcolor da Círculo, esse aqui é o branco, porque o meu Barroco Natural acabou. 8001 a cor branca do Barroco Natural. O 100% algodão e o tês deles, pessoal, desse daqui é 885. Todos os fios 6, 885. Esse aqui tem 200 gramas. Também o Barroco Multicolor Premium, esse aqui é o verde. É a cor que está aparecendo também para você, a cor 9536. Tá? Para você aí que tem dificuldade para ver a cor, olha. 9536. Uma tesoura, uma agulha número 4mm e uma 3mm para o arremate. Vamos dar início, então, à nossa videoaula. Vamos dar uma laçada inicial. Se você não quiser fazer o anel mágico, você faz aqui, ó. Vou fazer aqui junto com vocês, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E fecha aqui, ó. No primeiro ponto, fecha com um ponto baixíssimo. Formando aqui essa argolinha, ó. Senão, se você quiser, você faz o anel mágico, certo? Então, aqui eu subo três correntes, a altura de um ponto alto. Mais três pontos altos no mesmo ponto de base aqui nesse espacinho de círculo. Feito isso, você vai fazer três correntes de separação. Uma, duas, três. Eu vou laçar e vou fazer mais três pontos altos. Três pontos altos aqui. Nós vamos fazer quatro grupinhos de três pontos altos, separado por três correntes. Desta forma. Continuando aqui, ó. Três correntes. Laçada aqui, ó. Dentro do espaço. Três pontos altos. Três correntes de separação, ó. Três. Como eu fiz aqui já três, falta só mais um grupinho de três pontos altos. E eu preciso separar com três correntes. Uma, duas, três. Venho aqui na terceira corrente do ponto alto. Finalizo aqui e corto o fio. Cortado o fio, você já arremata esse fio. Aqui, ó. Esse fiozinho que ficou atrás, você pode puxar aqui, ó. Que ele vai fechar mais. Certo? Aqui, pra arrematar, você passa a sua agulha de trás pra frente. E passa esse fio aqui, ó. Para trás. E você arremata aqui, como eu já sempre ensino nos meus trabalhos, dando um nozinho aqui por trás. Certo? Vamos continuar. Pego minha agulha novamente, agulha número quatro, como eu já falei pra vocês. Venho aqui. Inicio aqui, ó. Três pontos altos no mesmo ponto de base. Já vou arrematar meu fio junto, ó. Três pontos altos. Uma corrente de separação. Laçada dentro do espaço seguinte. Faço três pontos altos. Três correntinhas de separação. No mesmo ponto, três pontos altos. Então, nós vamos fazer aqui agora o ponto leque. Então, é bem fácil aqui nessas laterais, são cantos. Então, nos cantos, nós vamos colocar o ponto leque. Uma corrente, no espaço seguinte, vou trabalhar três pontos altos. Três correntes de separação. E três pontos altos. Então, aqui faço os três pontos altos. Uma corrente de separação, três pontos altos. Três correntes de separação. No mesmo ponto, três pontos altos. Uma corrente de separação e três pontos altos no próximo ponto. Faço uma, duas, três correntes. Venho aqui, finalizo aqui. Se você quiser finalizar desta forma aqui, é só você caminhar aqui, ó. Desta forma, por trás aqui do ponto e chegar aqui e fazer um ponto baixíssimo pra iniciar. Mas eu, pessoal, que eu já faço, já crochê há bem tempo. Então, a maioria das crocheteiras faz uma correntinha. Dá uma laçada e vem aqui, ó, nesse ponto. E faz aqui, ó, um ponto alto. Porque daí dá certinho as três correntes que eu preciso, ó. E fica desta forma. Subo aqui, ó, três correntes e no mesmo ponto trabalho mais dois pontos altos. Faço uma corrente de separação. No espaço seguinte, faço três pontos altos. Uma corrente de separação e vou fazer o ponto leque agora. Então, faço o ponto leque aqui. Três pontos altos. E esse leque que estamos trabalhando, a gente faz três correntes de separação, não é duas. Pra ele ficar bem quadradinho o nosso trabalho. Então, faço aqui os três pontos altos também, formando aqui o parte do leque. Aí, os cantos ficam desta forma e vai ficando desta forma, ó. Aqui no espaço, três pontos altos. Uma corrente de separação e aqui, três pontos altos. Fazendo o outro leque aqui. Três correntes de separação e três pontos altos. Uma corrente e aqui, três pontos altos. Uma corrente e aqui dentro, três pontos altos. E faço aqui o ponto leque, ó. Três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Uma corrente de separação, três pontos altos. Três correntes e aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo e aqui eu já vou arrematar o meu fio, porque agora... Com o fio branco, nós vamos fazer a volta aqui. Antes, nós, como nós fazíamos o jogo de banho, nós fizemos com o cru. Nesse daqui, nós vamos fazer com o branco, porque eu estou fazendo pra mesa. E a encomenda é com branco e rosa. Então, aqui eu vou fazer três correntes. Dar uma laçada, vim aqui dentro e fazer mais dois pontos altos. Faço uma, duas, três correntes, laço dentro do espaço, mais três pontos altos. E já vou arrematando o meu fio aqui, que está por trás. Dou uma laçada e faço, então, outro ponto alto. Ficando, então, aqui um leque, três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Agora, faço uma corrente de separação. Dou uma laçada, venho aqui nesse espaço, faço três pontos altos. Uma corrente e no espaço seguinte, três pontos altos. Uma corrente e no espaço, três pontos altos. E vamos fazer outro leque desta forma. Três correntes de separação e no mesmo ponto, três pontos altos. Uma corrente de separação. Dou uma laçada no espaço, três pontos altos. E você vai caminhando desta forma aqui, ó, por toda a volta do seu trabalho. Quando chegar no último ponto, é só você finalizar com um ponto baixíssimo na terceira corrente e arrematar o seu fio. No onde tem o ponto leque, você vai colocar novamente o ponto leque. Três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Agora, é só você seguir por toda a volta do seu trabalho desta mesma forma. Vai ficando assim, ó. Chegando aqui, ó, fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto aqui, ó. Vou pegar a minha agulha número três e meio, vou passar aqui, ó, no próximo ponto, ó, pegando as duas laçadinhas. Vou fazer um ponto baixíssimo, ó, desta forma. Certo? Agora, eu vou cortar o meu fio, ó. Corto. Puxo aqui. Puxei, vou passar esse fio aqui, ó, para o lado de trás, ó. Passar para trás e vou arrematar ele. Vou passar entre os pontos. Passar entre os pontos aqui, ó, passar para trás. E aqui, você já pode dar no nozinho e fazer o seu arremate da forma que eu já expliquei para vocês, tá? Então, é só você dividir ele no meio e fazer o nozinho. Terminei de arrematar, pessoal. Agora, você volta ao vídeo e você vai mais, fazer mais três, ó. Nós precisamos, para o centrinho de mesa, de quatro square igual a esse. Então, você volta ao vídeo e inicia novamente ou fica olhando aí na sua peça igual para você fazer, certo? Agora, nós vamos pegar em dois em dois para fazer a emenda no fio verde. Nós vamos trabalhar desta forma aqui, ó. Vamos pegar dois square. Então, temos aqui, ó, dois square. Os dois estão com o lado de cima aqui, é o lado direito. Aqui é o lado avesso, ó. Você vê que o lado avesso, pessoal, é opaco, olha. Tá vendo, ó? E o lado direito é bem bacana, é bem lisinho. Olha. É só você passar a sua agulha aqui. Nós vamos fazer aqui, ó. Três pontos altos. Uma corrente, no espaço seguinte, faço três pontos altos. Uma corrente, no espaço seguinte, faço três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos. Uma corrente, no espaço, três pontos altos. Três correntes de separação, laço no espaço, faço três pontos altos no mesmo espaço de base, ó. Formando o ponto leque aqui. Uma corrente, no espaço seguinte, faço três pontos altos. Agora, é só você seguir, até chegar ali no ponto leque, que eu venho mostrando pra vocês, da mesma forma. Cheguei aqui, ó, vocês percebem que nós iniciamos aqui, subimos, e aqui, eu fiz três pontos altos, onde tem o leque. Faço apenas uma corrente de separação, dou uma laçada, e venho aqui, ó, no square, com o lado direito pra mim. Aqui tá o leque, então, venho aqui, faço apenas três pontos altos, no mesmo ponto de base, ó. Uma corrente, vou para o espaço seguinte, vou fazendo três pontos altos, em cada espaço de uma corrente. E separo por uma correntinha também. Aqui no espaço seguinte, vou trabalhando três pontos altos. Ó, trabalhei aqui, aqui, fiz a emenda, trabalhei até aqui, os três pontos altos. Agora, faço três correntes, porque aqui, vou fazer o meu leque. Então, aonde for a parte do leque, agora, você trabalha o ponto leque. Uma corrente, aonde tem uma corrente aqui, de separação, você vai trabalhar os três pontos altos. Eu vou vir com vocês, fazendo a emenda aqui embaixo, ó. Então, aqui, é só vocês continuarem trabalhando aqui, o leque vai ser aqui, fazer este leque aqui, e vim fazendo aqui, onde tem uma corrente de separação, você vai fazer três pontos altos. Igual esses daqui que nós fizemos, certo? Chegando aqui, eu venho fazendo a emenda junto com vocês. Cheguei aqui, ó, pessoal. Fiz, então, toda a base aqui. Aqui, você vai fazer uma corrente de separação, depois que você fazer os três pontos altos. A emenda aqui, é só passar aqui, ó, deste lado, e prender com um ponto baixo, e fazer uma correntinha, e vim aqui, ó. Sempre do lado direito, ó. E colocar aqui, os três pontos altos que faltam aqui, pra formar o ponto leque, ó. Vou fazer uma corrente de separação, no espaço, três pontos altos. Agora, é só você seguir a sequência da mesma forma. Três pontos altos, uma corrente. Três pontos altos, uma corrente, e fazer o leque aonde for o ponto leque. Eu venho junto com vocês na finalização desta peça. Ele vai ficar diagonal, desta forma. Venho aqui, finalizo aqui, ó, com uma, duas, três correntes. Venho aqui no pezinho do ponto, e vou fazer aqui, um ponto baixíssimo. Pegar a minha agulha, mais fina, passar aqui, fazer um ponto baixíssimo. Aqui, nesse último aqui, eu já vou cortar meu fio, porque eu quero passar já pra... Pra mim fazer o arremate já para o lado de trás. Certo? Então, aqui nesse próximo ponto, eu já passo para trás, ó. Fica melhor o acabamento aqui, pra quem não gosta muito de ficar fazendo acabamento aí, quando trabalha com mais de uma cor, certo? Então, aqui, se você, você já pode aqui, ó, dar um nozinho bem devagarzinho, como eu falei pra vocês. Vocês podem dividir a trama também, como aqui tava sobrando do pezinho, mais forte. O terceiro sempre é bem mais forte, como nós já conversamos sobre isso, ó. Tá? E vamos passar aqui, ó, por trás do fio, ó. Passa lá por dentro aqui a nossa agulha, ó. Pra que esse arremate não fique para o lado da frente. Isso não é que ele vai ficar feio. É que quanto mais você fazer o acabamento perfeito, olha, passa tudo para trás esse nozinho. Fica melhor no seu trabalho, o acabamento dele fica mais caprichoso. Olha, pra vocês verem, não aparece, ó. Tá vendo, ó? Vou pôr de outros ângulos pra vocês verem, nem na frente, ó. Então, é desta forma que vocês precisam deixar o seu trabalho. Fica bem bacana. Agora, eu vou fazer outra parte aqui. Pra daí, nós vamos vir fazendo a emenda. Então, nós vamos trabalhar novamente o square, tá? Da mesma forma, nós vamos trabalhar assim. Chegando aqui, nós vamos fazer a emenda aqui, ó. Certo? Então, eu vou começar já o meu. Olha aqui, pessoal. Duas peças já feitas. Tá aqui em cima. Tá? Que nós finalizamos junto. Essa daqui, a segunda, que você vai voltar o vídeo, ó. E vai fazer aqui. Da mesma forma que nós fizemos. Vem aqui. Faz a emenda. Observa que o seu trabalho tem que estar no lado direito. Desce aqui. Faz aqui a parte igual nós fizemos. Leque dentro de leque. Uma corrente, três pontos altos no espaço. Uma corrente, três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos no espaço. Aqui, ó. Onde você vai observar. Onde você vai precisar fazer a emenda, ó. Certo? Então, aqui eu fiz só três pontos altos. E agora, eu vou fazer uma corrente. Vou pegar o meu trabalho lá do lado de cima. Vira aqui, ó. Costa com costa. Venho aqui. Vou fazer um ponto baixo. Prendendo. Dar uma laçada. Voltar no trabalho que está na minha mão aqui. Que eu estou segurando. E fazer três pontos altos aqui. Uma corrente. No espaço, novamente, vamos trabalhar três pontos altos. E vou descendo aqui, até chegar ali, uma corrente e três pontos altos. Onde tem a minha emenda. Agora, estou trabalhando só de um lado aqui, ó. Porque nós já prendemos aqui a peça, ó. Tá presa, ó. Então, nós temos que trabalhar a parte aqui, descendo aqui. Três pontos altos no espaço de uma corrente. Uma corrente de separação. Venho aqui dentro do leque, faço três pontos altos. Faço uma corrente de separação. Venho aqui, ó. Desse lado aqui. Passo minha agulha e prendo com um ponto baixo. Faço uma corrente. E vou lá, novamente, aqui, completar o leque. Os três pontos altos que está faltando aqui, ó. Porque aqui, ele fica com um ponto leque, ó. Virando aqui pro seu lado, você observa que é um leque, ó. Então, aqui, faço uma corrente. E nós vamos trabalhar até chegar aqui, aonde é a emenda. E vamos emendar com o nosso trabalho. Então, aqui, é só você seguir desta forma aqui, ó. Olha, chegamos aqui, então, ó. Vamos fazer outra emenda, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Então, aqui, deixa eu puxar o fio aqui. Então, fiz os três pontos altos, faço apenas uma corrente. Pego aqui o meu trabalho. Prendo com um ponto baixo. Dou uma laçada. Volto aqui no meu motivo. E faço três pontos altos. Deixa eu puxar o fio aqui. Três pontos altos. Uma corrente de separação. E nos espaços, vou trabalhar três pontos altos. Agora, é só você seguir essa sequência aqui. Até chegar ali, onde tem o ponto leque. Que eu venho junto com vocês, fazendo a finalização da peça. Chegando aqui, então, faço uma, duas, três correntes. Aqui, ó. Prendo no primeiro ponto de base. E faço um ponto baixíssimo. Vou trocar de agulha novamente. Passo aqui, ó. Passo aqui no próximo um ponto baixíssimo. E aqui, eu já corto meu fio e arremato. Puxo aqui e passo já para trás, ó. E agora, é só você fazer o arremate. Essa peça aqui, ó, pessoal, ficou desta forma aqui, ó. Tá? Ela fica assim. Uma de frente com a outra. Terminado. É só fazer o arremate. Agora, nós vamos fazer a emenda aqui dessa parte do meio. Ela vai ficar bem fechadinha aqui. Então, vocês não podem vir aqui onde tem o ponto leque. Certo? Nós precisamos trabalhar onde tem esses espacinhos de uma corrente. Então, vamos dar uma laçada e vamos colocar aqui dentro desse espaço três pontos altos. Dentro do leque, então, nós vamos trabalhar três pontos altos. Tem dois e três. Agora, dá uma laçada, vai lá dentro do espaço de uma corrente. Não trabalha dentro do leque. Vamos fazer três pontos altos também. Uma corrente, três pontos altos no espaço. Uma corrente, três pontos altos no espaço. Aqui, ainda faço uma corrente e no espaço faço três pontos altos. Então, cada grupinho aqui no square vai ficar com quatro, ó. Esse daqui é desse lado. Então, vou dar uma laçada, vou vir aqui no espaço de uma corrente e vou fazer três pontos altos. Nós estamos trabalhando apenas onde tem uma correntinha de separação. Então, nós vamos trabalhar desta forma. Três pontos altos, uma corrente nos espaços, três pontos altos. Uma corrente no espaço, três pontos altos. Atingiu os quatro grupinhos de três pontos altos, olha. Um, dois, três, quatro. É só dar uma laçada. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. Como está ficando o meio. Ó. Dar uma laçada e lá no espacinho de uma corrente, ó. Então, é só você dar uma laçada, sem nenhuma corrente de separação, ir para o espaço de uma corrente. Deixa eu... Deixar mais justo. E fazer aqui dentro três pontos altos. Então, vamos dar a volta toda desta mesma forma. Uma corrente, três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos. Somente onde tem a emenda, que nós não vamos fazer nenhuma correntinha de separação. Aqui ainda faço uma corrente, três pontos altos. Aqui, como é uma emenda, deixa eu abrir aqui, ó, pra vocês verem certinho aqui, ó. Como é uma emenda aqui, ó. Emenda de dois lados aqui, ó. Do leque. Então, você não faz correntinha. Vem aqui direto no espacinho de uma corrente e trabalha um ponto alto e mais dois pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, é só continuar. Uma corrente e três pontos altos. Uma corrente e três pontos altos. E fazer uma correntinha de separação e prender com um ponto baixíssimo aqui no ponto, ó. Tá? Ou senão, você vai fazer diferente. Você vai dar numa laçada aqui, ó. E vai vir aqui no ponto, ó. E vai fazer um ponto baixíssimo, ó. Pra que esse ponto fique aqui, ó. Eu acho melhor assim, ó. Tá? Já subo aqui as três correntes. No mesmo ponto de base, faço mais dois pontos altos. Dá uma laçada e já vai lá, ó. Lá no espaço de uma corrente, ó. Agora, é só você continuar desta forma, ó. Quando for pra finalizar, fecha com uma laçada e um ponto baixíssimo aqui, ó. Aqui, faço uma corrente e três pontos altos. Agora, é só eu trabalhar desta forma. Uma corrente e três pontos altos no espaço. Três pontos altos. Sempre que você abre aqui, ó. Pra você dar uma olhadinha como está ficando o seu trabalho. Quando chega nessas partes aqui que tem a emenda, é... Não faz nenhuma corrente. Vai lá no espacinho, ó. Porque aí, desta forma, você está diminuindo os pontos. Certo? Então, você fazendo aqui, você já está diminuindo. Chegou aqui, ó. Onde tem a emenda, pessoal. Você só, você... E direto no espacinho, como eu falei pra vocês, sem fazer nenhuma correntinha, ó. Só dar uma laçada. Ir direto no espaço de uma corrente, ó. E fazer três pontos altos. Eu vou dar a volta toda aqui, agora. Uma corrente e três pontos altos. E venho finalizando aqui junto com vocês. Ó, chegando aqui, então. Em vez de você fazer uma corrente, vai dar uma laçada. Vai vir aqui, ó. Na terceira corrente do ponto. Ó. E vai fechar com um ponto, ó. Baixíssimo. Vai puxar tudo de uma vez, ó. E já sobe aqui, ó. Um ponto alto. E mais duas correntes de pontos altos. Mais dois pontos altos. Perdão, não correntes. Mais dois pontos altos. Aqui, dá uma laçada. Porque aqui já é a parte da emenda. Vai direto no espacinho e faz três pontos altos. Agora, é só você percorrer por toda a volta dessa forma aqui. Fazendo as diminuições. E continuar aqui até você ficar sem nada de corrente de separação, pessoal. Aqui, a gente vai trabalhando, então, ó. Três pontos altos. Sempre abre o trabalho pra observar onde tá aqui, ó. Fazendo, ó. Então, chegou aqui, ó. Tem a emenda aqui dessa carreira aqui. Então, aqui já vai direto no espacinho de uma corrente. E faz três pontos altos. E eu vou continuar trabalhando o meu até diminuir tudo. Então, essa última carreira aqui, ó. Ela não tem nenhuma corrente de separação. Porque ela é feita, ó. Direto aqui. Então, chegando aqui, você não faz nenhuma corrente de separação. Você vai vir aqui na terceira corrente do ponto. E vai fazer um ponto baixíssimo. E uma corrente. E vai cortar o seu fio e passar para trás. Fazendo assim o seu arremate. Tá? Então, é só você cortar. E aqui, você vai fazer, passar para trás aqui com agulha mais fina. Você passa aqui a cordinha. Por esse canto aqui, ó. Aí, você já vai passar para o lado de trás. E fazer o seu arremate. Aqui, pessoal, ele vai ficar desta forma aqui, ó. Vai ficar bem bacana o seu trabalho. Então, aqui, você fez desse branco. Fica uma, duas, três, quatro carreiras. Nós iniciamos com uma, duas, três, quatro. Depois, fica três. Depois, fica duas. Daí, termina com uma. Quando você for terminar com uma, você já vai observar que não tem nenhuma corrente de separação aqui. Então, sempre observando, não faz corrente de separação nessa carreira aqui, nessa parte. Nem nesta, e nem nesta daqui, e nem aqui. Por quê? Para você fazer as diminuições. Se você colocar aumento, você não consegue diminuir. Ele vai ficar com excesso de pontos. Agora, nós vamos trabalhar essas quatro laterais aqui. Certo? Nós vamos trabalhar, pessoal, uma lateral. Eu trabalhando uma lateral, você vai fazer as três, porque é igual. Para mim, trabalhar, pessoal, essas laterais, primeiro, eu vou fazer uma carreira por toda a volta aqui do trabalho, para que não tenha erro para ninguém aí, tá? Então, você vai pegar bem na parte onde tem o leque, qualquer lado. Onde tem o ponto leque, nessas pontas do nosso trabalho. E vamos fazer aqui, ó, um ponto leque, ó. Três correntes. Três pontos altos. E aqui, eu vou fazer apenas duas correntes de separação agora. Tá? Só duas. E vou continuar aqui fazendo três pontos altos. Então, não vou fazer três correntes. Aqui, vou fazer apenas uma. Uma corrente de separação no espaço. Vamos trabalhando, então, os três pontos altos nos espaços. E fazer uma corrente de separação. Aonde tiver leque, você vai colocar o ponto leque. Certo? Então, nós vamos descendo aqui, ó. Três pontos altos. E uma corrente de separação. Só seguir. Aqui também, pessoal. Segue a mesma regra nessa carreira que a gente tá fazendo a volta toda. Dá uma laçada aqui, que tem a emenda. Deu uma laçada, vai direto aqui nas três correntes. Na onda tem uma corrente, faz três pontos altos. Certo? Da mesma forma que você fez ali no meio. Só que aqui, nós estamos trabalhando só uma carreira desta forma. Depois, a gente vai trabalhar somente os motivos no centro de cada um deles, como eu falei pra vocês. Então, nesta carreira, eu vou fazer desta forma. Três pontos altos, uma corrente. Três pontos altos e uma corrente. Onde eu tenho o leque aqui na ponta, eu trabalho o leque. Onde for a emenda, nós vamos prosseguir trabalhando da mesma forma que eu mostrei pra vocês. Aqui faço uma corrente e aqui faço o meu ponto leque. Só que ele é separado por apenas duas correntes de separação. Tá? Não vou fazer três nesta carreira. Então, faço três pontos altos, uma corrente e já vou para o espaço novamente fazendo os três pontos altos. Nas emendas, eu trabalho daquela forma, sem nenhuma corrente. Então, onde for as emendas aqui, você vai trabalhar igual aqui. Nesta emenda, nesta e nesta daqui. Igual. O resto permanece igual. É só você seguir leque dentro de leque. Uma corrente e três pontos altos nos espaços. Bom, pessoal, fiz em toda a volta dessa forma que eu falei pra vocês, ó. Passamos por toda a volta. Ó. Aqui, como eu falei pra vocês, nós não faz nenhuma corrente de separação. Porque é igual aqui, ó. Tá? A partinha do meio aqui, os cantinhos são da mesma forma. Se você fazer, vai ficar feio. Tá? Então, aqui eu finalizei aqui, ó. Bem no pezinho do ponto. Agora, pra mim subir e chegar até o centro, eu vou pegar a minha agulha mais fina, pra não ficar muito aberto aqui a trama. Então, sempre que eu pegando as duas laçadinhas, tá? Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou para o próximo, fazer um ponto baixíssimo. E aqui, ó, na corrente, fazer um ponto baixíssimo. Na corrente aqui do centro aqui. Agora, vou pegar a minha agulha, que é a número quatro. Vou passar aqui dentro, vou fazer um ponto baixo, ó. Agora, vou subir duas correntes aqui. Como eu prendi aqui com baixo, já fica como se fosse três, tá? Agora, nós vamos trabalhar somente, nós vamos trabalhar vindo até aqui. Depois, nós volta. E da mesma forma, vocês vão fazer dos outros lados. Então, subindo três correntes aqui. Como eu já prendi com baixo, subi só duas. Agora, você dá uma laçada, vai no espaço, e vamos trabalhar aqui, ó. Três pontos altos. No espaço, três pontos altos. Uma corrente, nos espaços, três pontos altos. É só você ir fazendo desta forma aqui, ó. Uma corrente, no espaço, três pontos altos. Aqui, uma corrente, três pontos altos no espacinho de uma corrente. Aqui no próximo, você já percebe que é onde não tem a emenda, que é onde tem a emenda, onde nós não vamos fazer uma corrente, ó. Tem a emenda aqui de um square com o outro. Aqui, ó, já não tem. Então, é só você dar uma laçada, ir para o espaço de uma corrente e trabalhar os três pontos altos. Agora, eu vou seguindo desta forma. Uma corrente, três pontos altos. Uma corrente, no espaço, três pontos altos. Uma corrente, no espaço, faço três pontos altos. Aqui, você não vai fazer nenhuma corrente. Assim como nós iniciamos aqui, ó, fomos direto ponto alto, sem nenhuma corrente. Então, aqui é só você dar uma laçada, dentro do leque, fazer um ponto alto, fazer três correntes e virar o trabalho. Virou o trabalho, só dar uma laçada, que depois de fazer as três correntes, ir para o espaço de uma corrente e fazer três pontos altos, uma corrente e três pontos altos no espaço. E vamos trabalhar desta forma. Uma corrente, no espaço seguinte, três pontos altos. Dou uma laçada, ó, não tem nenhuma corrente, dou uma laçada e já vou para o espaço. Vou diminuir mais um ponto, ó. Então, fica três pontos altos, uma corrente, três pontos altos. Uma corrente, no espaço, três pontos altos. Dá uma laçada agora e vai lá, ponto alto sobre essa corrente aqui do ponto alto. Então, faço um ponto alto aqui, ó. Agora, já subo três correntes novamente e viro o trabalho. Novamente, dou uma laçada. Venho no espaço de uma corrente e faço três pontos altos. Uma corrente e três pontos altos no espaço seguinte. Agora, nós vamos ficar com dois grupinhos de três pontos altos, ó. Já fiz os dois, então, é só fazer uma laçada e ir para o espaço. E fazer três pontos altos. E é só você seguir desta forma, pessoal. Aqui, como eu falei para vocês, vai ser dois grupinhos de três pontos altos de cada lado aqui, ó. Então, aqui é só você dar uma laçada e ir na terceira corrente do ponto alto e fazer um ponto alto. Faz três correntes e vira o trabalho, ó. Então, ficou dois para cada lado. Agora, vai ficar um nessa próxima. Então, aqui já fiz as três correntes. No espaço, faço três pontos altos. Laço aqui, ó. Não tem nenhuma corrente. Então, já vou para o espaço. Faço aqui, ó. Três pontos altos. Dá uma laçada. Vai lá sobre a terceira corrente do ponto alto. E faço um ponto alto. Então, ponto alto em cima desses pontos altos. Faço uma, duas correntes e vira o trabalho. Agora, nesse daqui, pessoal, eu vou fazer três correntes mesmo. Fiz uma, duas, três correntes. E vou vir aqui na terceira corrente do ponto e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiz três correntes. Se você quiser fazer só duas, não tem problema, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É só que antes de virar, como a gente já começa, uma, duas correntes. Vem aqui na terceira corrente do ponto e fecha com um ponto baixíssimo, ó. Não vai ter problema algum, ó. Tá? Ó. Vou deixar com duas aqui, não tem problema. Tanto duas como três, não tem problema algum. Porque nós, quando nós vamos trabalhar na volta aqui, nós vamos fazer três pontos altos ali. Então, a tendência é o ponto abrir. Feito isso, pessoal, eu vou cortar o meu fio. Aí, vou dar uma laçada aqui e aqui é só você arrematar depois, certo? Ele vai ficar bem bacana aqui. Feito esse lado aqui, nós vamos fazer o outro lado. Da mesma forma, eu só vou iniciar a primeira carreira para vocês não terem dificuldade aí na hora de fazer o seu. Coloca a sua agulha aqui nesse espaço. Passa aqui e faz um ponto alto. Pode amarrar, vai fazer só três correntes, dar uma laçada, ir para o próximo espaço de uma corrente e trabalhar os três pontos altos. Uma corrente no espaço, três pontos altos. Da mesma forma que você fez, você continua no espaço, três pontos altos. Deixa eu puxar aqui, que esse fio ficou por cima, eu não gosto. Eu gosto que fique um do ladinho do outro, ó. Então, três pontos altos, uma corrente no espaço aqui, ó, três pontos altos. Uma corrente no espaço, três pontos altos. Dá uma laçada, ó, vai direto no espaço, porque ali não tem uma corrente de separação. É direto para diminuir os pontos. Uma corrente no espaço, três pontos altos. Deixa eu puxar um pouquinho o fio. Então, uma corrente no espaço, três pontos altos. Aqui, você dá uma laçada e faz um ponto alto aqui dentro, ó. Sobe três correntes, agora vai ser sempre ponto alto em cima do ponto alto. Vira o trabalho, inicia novamente, dando uma laçada, no espacinho de uma corrente e faz três pontos altos. Agora, é só você percorrer desta forma aqui que eu ensinei, pessoal. É só você repetir o mesmo processo que nós trabalhamos o nosso trabalho, que foi o primeiro ali. Da mesma forma, vamos terminando esse daqui, trabalhando esse daqui. Vou terminar essa carreira e vou vir já com a minha base terminada dos dois lados. Você vai trabalhar só as partes centrais que eu mostrei pra vocês. Esse trabalho não é trabalhado as bordas ali. Esse trabalho é trabalhado esse lado que nós fizemos, esse lado aqui que eu mostrei pra vocês que eu estou trabalhando. Trabalha essa parte aqui, só onde tem a parte que eu vou fazer que ele é um V, tá? Olha pra vocês, o formato dele é um V, ó. Aqui, eu não trabalho mais, tá? Só a parte onde tem esse formato, que é o V, que são os cantos, certo? Olha, pessoal, então terminei aqui, ó, de fazer essa parte aqui, azulado, ó. Aqui nós não trabalha. Não trabalha aqui também, só essas partes aqui, ó. Que eu falei pra vocês. Então, nós trabalhamos essas partes que dá ligação aqui e que dá aqui, ó. Acesso aqui. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Então, em cima deles nós não trabalhamos. Agora, nós vamos trabalhar pontos altos por toda a volta. Agora aqui, pessoal, tá vendo onde tem esse leque aqui que nós iniciamos e fizemos os três pontos. Eu vou vir dentro desse leque. Agora, eu trabalho dentro do leque. Então, aqui dentro do leque eu vou fazer três pontos altos, olha. Faço três correntes, equivalente a um ponto alto e mais dois pontos altos no mesmo ponto de base. Dou uma laçada, venho para o próximo espaço e também vou trabalhar três pontos altos. Então, em todos os espaços que você encontrar, você vai colocar três pontos altos, ó. Então, no próximo espaço, três pontos altos. E vou trabalhar por toda a volta desta forma. Três pontos altos em cada ponto de base. Vou dar a volta toda no trabalho e já venho junto com vocês. Todos os espaços é só preencher, então, com três pontos altos. Eu vou dar a volta toda no meu trabalho. Chegando aqui, ó, só fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Na terceira corrente do ponto. Pegar uma agulha aqui, ó, pessoal, mais fina. E passar aqui entre o próximo ponto, ó. E cortar o fio. Porque eu já vou passar ele para trás. E vamos trabalhar com o fio branco novamente. Tá? Então, eu vou passar aqui pela frente e passar esse fio para o lado de trás, ó. E fazer o arremate necessário aqui atrás. Então, é só passar aqui pelos pontos da mesma forma que nós já fizemos todo o trabalho, ó. Passo aqui, vou dividir o fio. Três tramas para cada lado, porque é um fio seis. Vou passar aqui, ó, entre algum ponto aqui, ó, da frente. Só um lado dele eu vou passar. Desta forma, dou um nozinho aqui, ó, devagar. Segundo um pouco mais forte, o terceiro bem forte. Agora, passo aqui, ó, entre os pontos. Desta forma, eu vou passar esse fio aqui, ó, para trás, ó. Desta forma, agora é só você cortar o fio aqui, ó. Se o seu trabalho você achou que ficou muito apertado, você pode colocar com quatro em vez de três, pessoal. Mas ele fica certinho aqui o nosso trabalho. Vou pegar o fio branco agora, o barroco Maxcolor branco. Com o fio branco agora e a agulha número quatro, você vai pegar em qualquer lugar, pessoal. Você pode pegar. Eu vou pegar aqui na direção onde está o leque, aonde nós iniciamos o nosso trabalho. Vou pegar bem aqui no segundo ponto. Vou dar uma laçada e fazer um ponto alto aqui, ó, já arrematando o fio. Vou dar uma laçada no mesmo ponto, vou fazer mais três pontos altos. Eu vou ter um total de quatro pontos altos no mesmo ponto de base, ó. Então, vou ficar com quatro pontos altos aqui. Feito isso, vou pular um, dois, três. E no quarto, aqui, ó, um, dois, e no terceiro ponto vou fazer um ponto baixo, ó. Vou fazer mais duas correntes, dê um ponto alto no mesmo ponto, mais três pontos altos. Eu vou fazendo dessa forma, pessoal. Pulo um, dois, e no terceiro. Se eu precisar pular três, eu pulo três e faço no quarto, tá? Um, dois, aqui no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. E você vai sempre colocando o seu trabalho assim, ó, pra ver se ele tá certinho ou retinho. Então, eu tô pulando, é, aqui, fazendo o ponto alto, mais três pontos altos no mesmo ponto de base. Vou fazer dessa forma pra que vocês consigam visualizar bem. Pulo um, dois, no terceiro ponto faço um ponto baixo. Eu vou fazer dessa forma, pulo um, dois, no terceiro faço um ponto baixo. Eu vou dar a volta toda no meu trabalho. Se o seu ponto estiver muito largo, se você fez quatro pontos altos em vez de três, você pode pular três e fazer no quarto. Aí, você, quem sabe. Chegando aqui, ó, vamos fechar aqui, um, dois, três, no quarto ponto. Fecho com um ponto baixíssimo, vou pegar outra agulha minha. Pessoal, em vários lugares eu fiz também pulando três e no quarto ponto, tá? Pra dar certinho, porque você tem que ir observando. Ó, faço um ponto baixíssimo e corto meu fio. Você precisa observar, como eu falei pra vocês, ir colocando o seu trabalho reto, pra você ver se precisa fazer pular três ou pular dois. Porque ele precisa estar retinho o seu trabalho. Vou passar aqui no ponto da frente e vou passar esse ponto aqui, ó, por trás, ó, do ponto. Tá? Vou puxar ele direito aqui, ó. Puxar ele para trás pra fazer o arremate certinho aqui na parte de trás. Então, vou passar aqui, ó, entre os fios, esse fio que eu já puxei, ó. Vou passar novamente aqui. E vou passar ele para trás pra me fazer um arremate certinho aqui, ó, perfeito. Então, já divido o fio em três, em duas, três tramas pra cada lado, ó, desta forma. Passo aqui, ó. Vou passar para trás. E vou fazer aqui, ó, um nozinho. O primeiro é fraco, o segundo é pouca coisa mais forte do que o que eu amarrei, ó. Agora, bem forte, que é o terceiro. Você pode fechar com o terceiro ou mais um, com quatro, tá? Fez isso aqui, ó, já enrola a trama aqui, ó. Pra mim passar aqui, ó, entre os pontos, ó, vou lá novamente, ó, e vou passar esse fio aqui pra trás. Só pra que o nozinho fique na parte aqui, ó, pra trás. Feito isso, é só você cortar rente aqui, ó. Aí, não aparece o nozinho, ó, ó, certo? Nem assim, nem aqui. Então, o nosso trabalho, deixa eu esticar ele pra vocês verem. Ele ficou desta forma, pessoal, 54 por 54. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula, pessoal. Tchau, tchau.